Nós tivemos que entrar com essa ação na justiça aqui em São Paulo porque efetivamente as medidas tomadas pelo governo do estado, pela prefeitura de São Paulo, são insuficientes para resolver o problema do contágio. Nós temos hoje mais de 50% da população circulando. O número de casos de infecção aumenta progressivamente, em uma quantidade fantástica e, consequentemente, o número de mortes. Hoje, a periferia de São Paulo, das cidades da Grande São Paulo, começam a ser atingidas por esse vírus e vão ser atingidas de forma brutal. Portanto, é necessária uma medida radical que o governo do estado e a prefeitura não estão tendo coragem de tomar. A gente espera que a justiça de São Paulo, assim como a justiça do Maranhão fez, determine a implantação do lockdown. É uma forma da gente reduzir a infecção, é uma forma da gente garantir que, pelo menos, uma parte considerável das pessoas possam ser atendidas nos hospitais, com respiradoros e, eventualmente, com UTIs. É isso que a gente espera da justiça e espera que o governador e o prefeito sejam seguros nas suas decisões para impedir a proliferação. Ao contrário do que faz o governo Bolsonaro, que só se preocupa com o CNPJ e não se preocupa com as pessoas, com quem tem CPF. Obrigado. Obrigado.